Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT. O melhor vai ser o Max e eu nos separarmos pra sempre. Nosso amor sempre foi impossível. A triste despedida. No momento mais difícil, o apoio de um desconhecido. Acredite, seja o que for vai ficar bem. Maxi recusa a perder Maria e deixa o ciúme falar mais alto. O que é isso, palhaço? Nesta quarta, 5h15 da tarde, Triunfo do Amor. Tchau.